Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui para falar sobre biossegurança na área de saúde, tanto em beleza como em estética. Estou aqui com Sara Pires, presidenta da Asbar, da Associação de Cabeleiros em Salvador. Ela vai nos falar sobre a importância nessa área. Então, Sara, vamos falar aqui para as nossas leitoras? Vamos sim, Dani. Tudo bom? Tudo bom, meu amor. Um prazer em estar com você aqui no nosso canal. Prazer todo meu. Agradeço a oportunidade de poder explicar para você um assunto de extrema importância na área de salão de beleza e estética. Hoje houve algumas mudanças na vigilância sanitária com relação à biossegurança. Tem as normas, as novas normas que estão vigentes agora na área da vigilância sanitária que nos obriga a ter um certo cuidado, mais cuidado daquilo que nós temos hoje com relação à segurança do profissional e do cliente. Isso é muito bacana, muito importante. E preocupante, porque as novas normas ainda não chegaram para todos e nós, a Abasbi, pensando nisso, no bem-estar do profissional, do empresário, estamos realizando o primeiro seminário baiano de biossegurança aqui em Salvador com o farmacêutico, o esmetólogo, o cabeleireiro também, o Amariotti e a nossa outra professora, Ruth Domingues. Vai acontecer no dia 6 e 7. Todos vocês estão convidados. Lá no auditório da Uxal, na Faculdade Católica, no Campos de Pituassu. É de extrema importância hoje que um profissional da área de beleza e estética tenha esse cuidado e tenha essa preocupação em realizar esse curso para trazer melhor segurança para você, profissional da área de beleza e estética, tanto para você como para o seu cliente. Pensando nisso, na preocupação hoje que a Abasbi tem com relação às empresas, para que suas empresas não sejam notificadas, para que suas empresas, até o fechamento da sua própria empresa, para que vocês tenham realmente todo o cuidado com essas novas normas da vigilância sanitária. Estamos realizando esse fantástico seminário para todos vocês. Conto, inclusive, com sua presença lá. Com certeza eu vou estar lá. Então vocês vão estar lá explicando passo a passo, todo o cuidado, que o salão, não só o salão, como a clínica de estética deve ter as normas, os procedimentos de fazer a esterilização, o procedimento que tem que fazer para a Anvisa não fechar o estabelecimento. É isso, Lúcio? Com certeza, né? Hoje, salão de beleza e clínica de estética já foi incorporado como área de saúde. Se tratando de saúde, pensando nisso, houve várias mudanças nas normas da vigilância sanitária. Para prevenir que seu salão não seja autuado, ou até mesmo fechado, nós vamos sim trazer todas as normas, explicando a melhor forma de esterilização, a forma sobre os produtos químicos, e principalmente se preocupando com a categoria das manicures, que trabalham hoje com material perfuro-cortante, falando sobre doenças infectocontagiosas com relação a isso. Para se prevenir, ter um bom atendimento, para prevenir a saúde empresarial, e a saúde do profissional e do cliente. Então, gente, fiquem ligadas. Acho de suma importância você participar, porque existe também a diferença entre autoclave e aquele aparelhozinho de esterilização. Então, é diferente. Então, vocês têm que realmente participar. Vamos lá. Estou lá também no evento. E vamos lá todos juntos por uma boa causa. Um beijo e até a próxima. Se vocês curtiram, clique aqui embaixo e com certeza compartilhe para todos nós estarem nessa causa. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.